Na Serra do Horto, com chapéu na mão, ele abençoa o nosso sertão. Há cinquenta anos que foi construída a estátua dele, ali foi erguida. A estátua dele, ali foi erguida. Na Serra do Horto, cajado na mão, ele abençoa o nosso sertão. Há cinquenta anos que foi construída a estátua dele, que é tão querida. A estátua dele...